Muito bem, vamos agora a manchete do Ari, porque traz expulsão de candidato de chapa. Quem é Ari? Ontem a Apoliana Oliveira trouxe aqui que uma das adesões a Silvio Mendes foi do doutor Gutenberg. E o patrimônio dele já havia sido trazido aqui, se não me engano, pelo Franz Teixeira, mostrando que é um candidato bem aquinoado pelo destino, digamos assim. Tem dinheiro, né? Tem grana. Pelo trabalho. Pelo trabalho. Ele é de picos. Só Ana Nias Ribeiro do Nascimento Neto, que ele é simplesmente candidato a deputado estadual na chapa do MDB. E aí o que o MDB disse? Não, peraí, ele já recebeu 350 mil reais. Aí agora, anuncia apoio a doutor Silvio Aljoel, estando aqui conosco na chapa do Temístocles. E aí, para piorar, tem até vídeo. Vamos mostrar o vídeo em que, muito entusiasticamente, o doutor Gutenberg fala Fidelidade partidária? Que fidelidade o quê? Vamos ouvir. Me perguntaram ali fora, doutor, e a fidelidade partidária? Eu sou fiel, é ao povo de Picos e do Piauí. Povo da macro região de Picos e do Piauí. Eu tenho fidelidade com o povo, tenho fidelidade com meus princípios e com o povo. Portanto, estou aqui para pregar a renovação. Aí, ele disse que fidelidade não é a prioridade. Fidelidade não é a prioridade. O problema é que ele tinha recebido 350 mil. Fidelidade ao MDB não é prioridade. Não é prioridade. Prioridade é a fidelidade ao povo. Então. Ao povo. E aí, olha aí. O que é isso aí? O que é isso, Ariane? Isso aí é o doutor Gutenberg erguendo o braço de Rafael Fonteles há poucas semanas. Isso é nessa eleição agora? Claro, foi recente. Ele, inclusive, estava de camisa branca, igual o Rafael. Todas as fotos do Rafael com camisa branca são recentes, né? São recentes. Ele disse, olha, este é o governador. Também não foi fiel ao Rafael, né? E aí, o Telsírio Alencar, que é um dos candidatos a deputado estadual do MDB, ele resume bem a situação. Eu peguei só um trecho do áudio que ele mandou para a gente. Vamos escutar. A informação que eu recebi agora, há pouco, do partido, Alimateia, é que o registro de candidatura do doutor Gutenberg será cassado porque ele feriu a lei eleitoral, praticou um ato de infidelidade partidária na cara da justiça eleitoral e o nosso partido já está providenciando. Olha, agora, se ele conseguir devolver os 350 mil reais e isso for rateado entre os candidatos que ainda estão na chapa, não é ruim não, hein? O Arita dizendo que tem candidato que está de olho nessa devolução. Agora, fidelidade no MDB, né? Tudo bem, é um capítulo a parte. Ananias. Ela pensa, é, não pode ananiar, eu acho. Olha, já já tem mais, mas agora tem a hora certa, 3h11, hora certa da Revisão Solidária 2022. Alô, você vestibulando, marque aí no seu calendário, 7 de setembro, dia da independência, Atlantic City, de 8 da manhã a 1 da tarde, tem Revisão Solidária 2022. O seu ingresso são 2 kg de alimentos não perecíveis. Desta revisão que vai reunir os melhores professores para lhe dar as mais importantes dicas para o Enem. E ainda vai ter sorteio. Então, participe! O apoio é do curso de redação Professor Roge, o melhor curso de redação do Piauí. E o SEBRAE, no Piauí, prepara o maior evento de empreendedorismo do Estado. É a Feira do Empreendedor 2022. Vai ser de 8 a 11 de setembro, no Centro de Convenções de Terezinas. Lá vai ter vários espaços destinados para quem quer empreender, para quem já tem um negócio, para quem quer ter acesso a novidades e tendências do mercado. Uma feira multissetorial. Vai ter vários espaços e oportunidades.